Música Voltamos com o Ponto de Vista falando sobre o Papa Francisco. Eu recebo aqui o professor de Teologia da PUC Campinas, José Antônio Trasferetti. Professor, a gente tem uma situação inusitada com o Papa Francisco, que são dois papas, um Papa emérito e o outro oficial, Bento XVI e Francisco. Como é que é que funciona isso dentro da Santa Sé? Então, na verdade, quem comanda a igreja é o Papa Francisco, né? O Papa emérito tem a função dele, mas ele tem se colocado em uma atitude de recolhimento, oração, silêncio, oração, e tem permitido que o Papa Francisco atue como deve. Então, eu diria assim, que não são dois papas, é um Papa, o Papa Francisco. O Papa emérito, o seu lugar é mais um lugar de contemplação, de oração e de recolhimento. E o Bento tem feito isso, o Papa Bento tem ficado em silêncio. Às vezes que ele aparece em público é no sentido mais de amizade, cordialidade, alguns gestos de fraternidade em relação ao Francisco. E acho que há uma convivência normal. Você pode reparar que não teve nenhum conflito, nenhuma dificuldade, né? O Papa Bento, acho que ele soube se recolher e ele está sabendo administrar a sua atitude. E o Francisco também. O Francisco tem tido total liberdade para agir e é ele quem está comandando a igreja católica nesse momento. E quais foram os motivos da renúncia do Bento XVI? Olha, eu entendo que os motivos foram vários. Talvez uma situação complexa em que o Papa Bento estava vivendo, denúncias, complicações de ordem econômica, de ordem pastoral, aquela questão de pedofilia, corrupção, a estrutura da Santa Sé, vários problemas que acho que o Papa estava enfrentando e ele se sentiu enfraquecido. Sem muitas condições de enfrentar devido à debilidade em relação à saúde. Ele preferiu renunciar, né? Foi uma atitude pessoal. Na época nós vimos que ele não discutiu isso, não comunicou antes. Foi uma notícia de surpresa. Ele pessoalmente deve ter feito o seu discernimento e entendeu que não tinha mais condições de administrar devido à gravidade da situação. Alguns acham que foi um gesto de coragem, outros de covardia. Eu penso que foi mais uma atitude de amor à igreja, nem covardia, nem coragem, mas o amor à igreja que ele tinha era tão grande que ele preferiu se recolher e que outra pessoa assumisse. E, de fato, uma pessoa com 80 anos, debilitada, administrar uma igreja católica com ramificações no mundo todo, com uma série de dificuldades, não é fácil. Então, ele escolheu esse caminho e eu tenho a impressão que tem sido melhor, que foi melhor. Ele acertou. Porque ele tinha uma grande participação junto ao João Paulo II, o Bento XVI. Ele não conseguiu continuar o legado do João Paulo ou as denúncias, os escândalos já vinham desde a época de João Paulo II e estouraram com ele? Eu acho que já vinham as denúncias e os problemas enfrentados pelo Papa Bento. O Papa João Paulo também enfrentou. Só que, da minha opinião, isso é uma opinião pessoal, a personalidade do Papa Bento é um pouco mais assim... Ele é uma pessoa educada, uma pessoa fina, uma pessoa delicada. O João Paulo era mais carismático, viajava, tinha aquela maneira bonita de se postar diante do povo. E o Papa Bento, um pouco mais fino, aquele alemão fino, né? E talvez esse temperamento dele, no momento, não contribuiu para ele resolver os problemas. O Francisco, você pode ver que o fato de ser argentino, o temperamento dele, a personalidade dele ajuda. que ele é de enfrentar, ele é de falar, ele é de brigar, ele é de se comunicar, quanto que o Bento é mais educado, mais calmo, mais tranquilo. Então, eu acho que foi ali uma série de fatores e ele, vendo que era necessário alguma mudança, entendeu que era melhor entrar numa outra atitude, facilitando a vinda de um Papa novo, com outro procedimento. Então, a gente pode falar que a renúncia dele é que deu essa abertura para o Papa Francisco, com mudanças, porque se ele seguisse até o final, talvez a gente não tivesse uma revolução na igreja tão rápido. Sem dúvida, sem dúvida. Se ele continuasse, se ele não renunciasse, talvez as dificuldades seriam maiores, porque os problemas iriam se avolumando, ele não teria condições de resolvê-lo. Então, o fato de ele ter renunciado, passado hoje quase dois anos, na minha opinião, foi melhor para a igreja católica e sua presença no mundo. A gente pode dizer que o Papa Francisco, a forma como ele apresentou os escândalos, como ele enfrentou os escândalos, deu mais força para o Vaticano? Eu acho que sim. Eu acho que ele está enfrentando os problemas de uma forma criativa, inteligente, corajosa. Ele tem enfrentado dificuldades, ele modificou várias comissões, nomeou pessoas, convocou um sínodo extraordinário sobre a família, reformulou o banco do Vaticano. Ele fez muitas alterações que exigem coragem. Então, eu entendo que a sua atitude tem sido muito positiva. Muito se fala de uma cisão que pode ser provocada da igreja, que a gente já chegou a falar desse enfrentamento dele. Então, com a parte mais conservadora, isso a gente pode realmente descartar. Eu acho que cisão, separação, cisma, briga... Fala-se até em profecias de Papa deixar o Vaticano, deixar Roma... Eu acho que é tudo conversa, isso aí não tem não. A igreja já tem uma estrutura sólida, firme, agora comandada pelo Papa Francisco e todos os cardeais e bispos nessa comunhão que existe, né? Eu acho que cisma não. Você vai ter alguma divergência aqui, um problema localizado, uma questão ali. Mas isso sempre teve. Então, eu acho que não há um clima assim para alguma ruptura mais forte, não. De maneira nenhuma. E eu entendo até que a igreja católica, as diferenças, as diverências, o pluralismo teológico, isso é bom, não é negativo, não é? Claro que eu acho que extremismos ou radicalismos não é bom. E você pode reparar que alguma pessoa mais extremista ou radicalista, ela não tem muita oportunidade na vida, não. Então, a ideia de cultura do encontro, diálogo, abertura, bom relacionamento, que tem dito o Papa, é o ideal. E tudo se resolve com uma boa conversa, não é? É a cultura do encontro, então é preciso aprender a conversar, mesmo dentro da igreja, intra-eclesial. Em uma declaração, o Papa Francisco chegou até a falar de uma possível não duração longa dele no cargo. Ele não se referiu à saúde ou a ele abdicar como o Bento XVI fez? Poderia ele abdicar e a gente ter dois papas eméritos e mais um? Ele falou isso quando voltou da visita à Coreia do Sul, né? Isso. Eu tenho mais três anos, um negócio assim, né? É, tudo é possível. Ele está com 77, se não me engano. 78, acho que é. Tudo é possível, né? Eu entendo, não sei do que eu estou vendo, se ele entender que a saúde está muito debilitada e está sem condições e tal, pode ser que ele também renuncie. Isso é possível, né? Eu acho que vai depender do estado de saúde dele, dos problemas que ele vai enfrentar, da maneira como ele vai dirigir a igreja, mas, no momento atual, penso que tudo é possível. Enfim, vamos acompanhar aí. E, de fato, uma pessoa idosa, com muita coisa para administrar, e difícil, né? Não é fácil. Então, se for para o bem da igreja e sua inserção no mundo, a sua renúncia, eu creio que ele possa também tomar essa atitude. Mas a igreja não teria que repensar isso? A idade limite e a mínima para se tornar um papa? Não sei, não sei. Esse é um assunto polêmico, difícil. Pela tradição, não. Pela tradição, não. Porque, uma vez que você é sucessor dos após, você continua até o fim. Não tem idade para isso. Isso é uma questão teológica, de designação teológica, e não se pode colocar uma idade para isso aí, né? O que talvez tenha, não sei, a questão de saúde. Que a gente tem o limite dos cardeais que votam. Isso. Até 80 anos. Depois de 80, eles não podem mais eleger o novo papa. Isso. Então, a gente não poderia se pensar num limite de idade para um papa assumir, por exemplo. Talvez, talvez no futuro. Eu não sei como é que as coisas vão se continuar, mas é possível que essa discussão entre em cena. No momento, não entra essa questão do limite. É mais uma atitude pessoal dele, de achar que está em condição ou não. Mas, pela norma, pela determinação, ele pode continuar até a morte. Que o legado foi dado a ele até a morte. Porque a gente viu um papa João Paulo II que já estava debilitado, a gente percebia que ele já tinha até dificuldade de fala. E morreu assim, né? Isso comprometeu? Isso abriu as portas para acontecer aqueles escândalos, principalmente de pedofilia e do Banco do Vaticano? Não, acho que não. A questão de pedofilia e de outros problemas é uma questão da história, do mundo, da modernidade. Não foi o fato do papa... A falta de controle do papa. A falta de controle do papa, não. Acho que... E depois o papa João Paulo, ele conduziu a igreja até os últimos dias, né? Quando ele ficou realmente mal, ele veio a falecer. A gente chama isso ortotanásia. Quando ele... Ele poderia até ficar mais um mês internado sobre medicamento, etc., sobre tratamento. Mas ele preferiu a morte natural, não é? Então, quando viu que não tinha mais condições, encerrou-se o tempo, acabou, veio outro dia. Os problemas da igreja, assim, como em qualquer instituição, elas acontecem devido à história, devido à luta da vida, ao dia a dia, não é? Professor, a gente volta já já. Hoje, aqui no Ponto de Vista, a gente está discutindo sobre o Papa Francisco e a história da Santa Sé, desde que ele assumiu. A gente volta daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí